Mais um maravilhê diferente! Aplausos para Léo Rodrigues! Mega, mega show Eu já te tremei e te fiz enlouquecer Bada, 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 bê, 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 bê Foi lá na balada Que eu conheci você E foi bada, bada, bê, 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 bê Sai pro chão da viga! Bada, bada, bada Dê, 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 dê Vou se enrolar outra festa Quero que é com você Me dá, bê, dê, 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 dê Vou pular, beijar na boca E eu vou entrar um pozoê Fica feliz do Rio Rojo! Ê, pê! Vai um fim sem manas Pode até extravasar Vem comigo na pegada A mulherada vai soar Badeirão já tá fervendo, a galera tá chegando Esquenta a conversa, o problema é o Rodrigues do Comando Eu já te peguei e te fiz enlouquecer Barabara, barabara, bebe, bebe, bebe E foi na balada que eu conheci você Depois barabara, bebe, 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 bebe Barabara, barabara, bebe, bebe Hoje rola outra festa, quero ficar com você Barabara, barabara, bebe, bebe Vou pular, pensar na torrinha, trocar o fuso, bebe Badeirão já tá fervendo, a galera tá chegando Esquenta a conversa, o problema é o Rodrigues do Comando Eu já te peguei e te fiz enlouquecer Barabara, barabara, bebe, bebe, bebe Até o chão, 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 chão Eu já te peguei e te fiz enlouquecer Barabara, barabara, bebe, bebe, bebe Foi na balada que eu conheci você Depois barabara, bebe, 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 bebe Barabara, barabara, bebe, bebe Hoje rola outra festa, quero ficar com você Barabara, barabara, bebe, bebe O pula me chamar a boca e a trocar o fuso, bebe Barabara, barabara, bebe, bebe, bebe Ou se enrola outra festa, quero viver com você Barabara, barabara, bebe, bebe O pula me chamar a boca e a trocar o fuso, bebe Barabara, barabara, bebe, bebe Barabara, 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 bar Estou me sentando naquela festa que eu te vi Sentada no cantinho, sozinha ali Louco pra chamar a sua atenção Ele te deixou sozinha por alguns rios Tentei me aproximar no equidinho Te ficou no cara de todo amor, perde a noção E foi então que o seu olhar Se cruzou com o meu pela minha vez E foi paixão que faltou a minha solução Há um de encontrar Lançar o olhar escondido Pra que tanto tempo perigo Juro que ele nunca vai saber Nunca vai saber, nunca vai saber Fez uma paixão no tempo de escola Tá combinado na frente dela, gente, minha senhora Nunca vai saber, nunca vai saber Não vai saber, nunca vai saber Não vai saber, nunca vai saber Louco pra chamar a sua atenção Ele te deixou sozinha por alguns minutos Tentei me aproximar no equidinho Inclusive, tipo em todo o cara de todo amor, perde a noção E foi então que o seu olhar Se cruzou com o meu pela minha vez Foi paixão, me faltou E a solução, acabo de contar Prevamos a hora respondido E pra quê? Tanto tempo perdido Porque ele nunca vai saber Nunca vai saber, nunca vai saber Desde uma paixão no tempo de sol Pra combinar uma vez que ele te vacila Nunca vai saber, nunca vai saber Desde uma paixão no tempo de sol ting Quem gostou Senhor não vai saber Oh... Oh... Boa demais! E essa... VamosACULA Creating Contido Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Quem gostou 성uador Não vai saber?